Toda uma vida de trabalho, música e amizades, só pra nada valer a pena, no fim do mundo. Psh, papai! Ah caramba, Giger Haro, que susto! O que você tá fazendo aí? Eu acho que sei o que está causando tudo isso. Eu também sei o que está causando tudo isso. Ah, o Beethoven, ele tá tentando, sei lá, dominar o mundo de vez. Não acho que ele esteja tentando dominar o mundo, acho que ele está tentando consertar algo no mundo monstro. Lembra da rachadura do espaço-tempo que o Mamatou falou? Sim, lembro. Todos esses espíritos sombrios querem coletar mais espíritos de monstros e ali ir todos juntos para a rachadura. Para eles, acho que quanto mais espíritos sombrios, mais fácil será pra consertar a rachadura? Sim, mas o Beethoven não sabe que isso só vai quebrar mais ainda um espaço-tempo. A rachadura irá ficar maior. E aí, o que acontecerá depois? Talvez anomalias. Gente de outros universos irão parar aqui, ou até nosso mundo irá sucumbir a destruição. Se parar pra pensar, já está sucumbindo. O Beethoven tá estragando tudo. Eu queria muito poder resolver tudo sozinho, mas não dá. Tá tudo em todo lugar. O mundo tá acabado. Mas calma, tenho uma esperança ainda. Eu descobri o porquê eles não estão vindo aqui pra ilha de Robins. Essa ilha está muito energizada. E os monstros também. Se os espíritos sombrios tentarem atacar, eles vão acabar desaparecendo por causa de tanta luz. Ah, sério? A luz é o ponto fraco deles? Ah, então eu consigo derrotar eles de boa. Você pode, mas eles irão arrumar estratégias e tentar derrotar você de outro jeito. Nós teremos que acabar com todos eles de um jeito mais inteligente. Que tal esperarmos o sol? A neblina vermelha consegue esconder o sol. Então não, não vai dar. Acho que o artefato multiversal que o Mamutinho pegou pode ajudar nisso. É, mas o Mamutinho não me responde. Acho que ele tá fora de área. Ou roubará a alma dele. Então, o nosso mundo está condenado. Uou, esse artefato me levou pra um lugar bem legal. Essa daqui é a tal ilha de luz que a Kaina me falou? Ué, mas por que ela tá tão colorida? Será que ela tem aqueles negócios de multiverso? Não, isso daí deve ser só conspiração da internet. Mamutinho B23. Caraca, você é tipo uma versão minha do multiverso que conseguiu resistir à armadura de robô? É, basicamente isso. Eu sou o Mamutinho Z237. E finalmente alguém trouxe esse artefato de volta. Esse artefato aí é de vocês, é? Sim, mas tem alguns tontos aqui que ficam mexendo nele. Aí ele acabou indo parar no passado. No passado do meu mundo. Aí por isso que ele tava no continente. Sim, não era pra esse artefato estar na sua linha do tempo. Ainda bem que a Arara escondeu e o Picunha Épico vendeu pra alguém encontrar. Ah é, eu até me esqueci. O meu mundo está em apocalipse, cara. Tem espíritos sombrios voando, neblita vermelha, a minha crush está sendo possuída. Tá bom, tá bom. Cala a boca. Eu sei o que tá acontecendo. Sabe, é? Então por que eu não tô fazendo nada? Vocês têm tantos dispositivos multiversais? Vocês podem mudar a linha do tempo? Porque a situação saiu do controle. Aquela rachadura no seu mundo, ela vai além de tudo que a gente conhece. E principalmente você estragando tudo. Eu? Não fui eu que fui roubar a estrada de Barbelo. Mas você poderia ter ficado quieto. Mas não. Você foi ouvir o conto azarado do Fifidilho. E agora o seu azar está afetando tudo. Você manda o Sabugo pra linha Celestial. E agora, o que aconteceu? O seu mundo está em ruínas. Nossa única esperança agora é esse artefato. Bicanko F400, pode ver aqui, por favor? Sim, senhor. Nossos sistemas de ver a linha do tempo estão péssimos. Mas você conseguiu descobrir alguma coisa lá dos monstros do mundo desse mamutinho aqui? Sim, parece que o cientista louco Giger Haru descobriu que a luz afeta os espíritos sombrios. Interessante. Acho que eu tenho um plano. Bicanko F400, você consegue encher a área da Ilha de Osso com água? É ousado, mas eu gosto. Olha, água. Era isso que eu estava pensando. Os espíritos não vão poder nos atacar aqui debaixo. O mar assusta eles. Tá, mas e agora? Vamos esperar a Kaina. Espera, você vai andar pra onde? Eu vou encontrar os amigos aquáticos. É rapidinho. Peraí, você vai afogar os bolsos da Ilha de Osso? Não se preocupe. Eu coloquei uma água que dá pra respirar. Vocês que controlam o multiverso não atendem as leis da física. Mas o que eu sei sobre física também? A Cantorador já parece estar sacando. Ela vai descobrir a forma épica dela nessa linha do tempo. Ah, volta, Cantorador. Por favor, eu tô com medo. Dão sapo, você conhece o mamutinho, né? Ah, claro. Ei, por que tá se afastando? Eu não vou te machucar. Eu só quero saber onde o mamutinho... Está. É uma simples pergunta. Onde ele está? E aí, sua maloqueira? Segura ela, Dão sapo. Ah, me solta. Foi mal contrato. Eu não sabia o que fazer. Não se preocupe, amigo. Eu sei. Começa a iluminar bem esses seus chifres. Ah, muita luz. Não para de iluminar. Para, por favor. Eles estão conseguindo. Ok. Ela dormiu. A luz funcionou. Caraca. Essa sua forma épica é demais. E como é que você descobriu esse negócio da luz? As anemononas e sacudosas me ensinaram. Eita, a água até saiu. Parece até que tinha alguém nos ajudando. Agora, vamos esconder e cuidar da Kaina. Por que os espíritos sombrios ainda estão por aí? Caramba. Seja lá quem colocou essa neblina vermelha nesse espetráculo. Está tentando roubar meu emprego. Aê, Pugleto. A neblina não é decoração. O mundo está em apocalipse, cara. Ok, ok. Eu entendi que vocês querem mudar o tema desse espetráculo. Pede logo doces ou travessuras, cara. Opa, eu quero doces. Me dá aí. Ai, eu mereço. Pugleto, você pode ver aqui, por favor. Aperte o botão de memórias passadas no artefato. E agora? Vamos ver o que o Pugleto descobre do passado dele. E aí, poderá ter coisas que podem nos ajudar. Agora, pode tirar essa fantasia. Tu tá parecendo um idiota. Não, eu acho que não vou, não. Tchau. 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 Tchau.